A Muito Tempo A Muito Tempo A Muito Tempo E Nunca Mais Eu Vou Ficar Sozinho Sem Quilo Falta De Amor, Carinho, Eu Não Pois No Calor Vou Ter Com Quem Suar E No Inverno Vou Me Esquentar, Que Bom A Muito Tempo Eu Procurava O Amor Pela Cidade, Pelo Interior Botava Anúncio Na Televisão Quem Quer Salvar Meu Coração Do Mal Da Solidão Mas Sei Que Agora A Espera Terminou Eu Encontrei Você Cheia De Amor E Digo Com Imensa Gratidão Você Salvou Meu Coração Do Mal Da Solidão E Nunca Mais Eu Vou Ficar Sozinho Sentindo Falta De Amor Sentindo Falta De Amor, Carinho, Eu Não Pois No Calor Vou Ter Com Quem Suar E No Inverno Vou Me Esquentar, Que Bom E No Panhe Sejakom A Garda De Amor E Noam A Garda De Amor Tchau!